Falar de liderança para mim é falar sobre compartilhar a minha vida com outras pessoas. Eu aprendo isso de Jesus. A maneira que Ele se relacionava com os discípulos fazia com que eles o tivessem como uma referência e tivessem a quem seguir. Nós vivemos num mundo hoje onde faltam referências, faltam homens e mulheres que são imagens e semelhanças de Deus e convidam outros a fazer a mesma coisa. Não tem como eu liderar a distância. Há uma geração carente de pessoas que andem juntos, que compartilhem a vida. E é isso que a gente aprende de Jesus. Jesus compartilhou a sua vida com os discípulos. Ele estava com eles nas praias, nas montanhas, nas viagens, em casa, sentado à mesa e grandes lições vieram da sua vida. Então pra mim, pra que as pessoas possam ser inspiradas por quem eu sou, é preciso que eu compartilhe da minha vida e elas possam ver toda a minha humanidade, toda a minha devoção a Deus, toda a minha obediência, todos os desafios e mais do que isso, a maneira que eu sonho com Deus, coisas novas que tragam o reino de Deus aqui pra terra. Quando eu trago essas pessoas pra perto, quando nós dividimos a vida, quando nós compartilhamos sonhos, é possível que eu as inspire, pra que elas possam ir além do que elas imaginavam e tornar realidade todos os sonhos de Deus aqui na terra. Legenda Adriana Zanotto